Vocês lembram que eu ensinei para vocês uma receita para rato? Agora vou ensinar uma para baratas. É uma receitinha bem caseira que funciona muito e também formiga, viu? Porque formiga comendo isso aqui, ela também morre. E super simples, só que tem cuidado com animais domésticos que você tem em casa para eles não comerem. Não é tóxico, mas vai secar no estômago deles e eles vão morrer também. Olha, eu tenho aqui, você vai usar sempre a mesma quantidade. Sabe aquele pó de gesso, aquele que a gente passa na parede para buraco aí, que é o gesso também que a gente faz, forro, você compra em casa de material de construção? Custa menos de dois reais o quilo. Você vai pegar, então eu estou aqui com quatro colheres de sopa, vou colocar aqui ó, quatro colheres de sopa de gesso em pó, a mesma quantidade de açúcar. Quatro colheres de sopa também de açúcar. Vou misturar isso aqui ó, tem que misturar bem mesmo. O pó bem sequinho antes de fazer as bolinhas, o que você quer de fazer umas bolinhas, tá? Vou colocar aqui um fiozinho só de óleo, só para dar uma liga. E vou vir também com um pouquinho de água, colocando aos poucos. óleo. E tem que ficar uma massinha para enrolar. Ó. Cuidado com criança também, né? Porque criança é tão curioso, então também comer isso aqui não vai dar certo não, viu? Mais um pouquinho de água só. Não pode ficar muito líquido porque senão ela não enrola, viu? Ó, nesse ponto aqui é legal, ó. Vai enrolar super bem, ó. Ó. Qualquer coisa você pode também misturar bem, se tiver não conseguindo enrolar. Espera um pouquinho, porque o cimento é... ele puxa, porque é isso aqui como se fosse um cimento, né? Ó. Aí daqui você faz as bolinhas, tá aqui ó. Tem que enrolar dessa forma. Ó. Se enrolou, passa ela novamente no açúcar. Qualquer açúcar. E depois você pode guardar no saquinho e colocar nos lugares que passa barata. Agora uma dica também, é... muito interessante, é você tampar os ralos. E de vez em quando também, você dá uma limpada nos ralos, porque é muito nojento e que faz muito mal pra nossa saúde. Então, essas bolinhas aqui, depois de pronta, gente, vocês podem guardar ela aí até uns quatro, cinco meses. Que o bichinho come mesmo, tá? Vai roer e... e vai morrer. Porque seca no estômago e mata o bichinho. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.